Você conhece a Comissão de Ética da Anvisa, a C-Anvisa? A C-Anvisa é uma instância consultiva do diretor-presidente, da diretoria colegiada e dos demais agentes públicos vinculados à agência para assuntos sobre conduta ética. Foi instituída em 15 de maio de 2002 com a missão de promover a ética e zelar pela aplicação do Código de Ética Profissional do Servidor Público e do Código de Ética da Anvisa. É composta por três membros titulares e três suplentes, servidores do quadro permanente da agência indicados pelos membros da comissão e designados pelo diretor-presidente para mandatos de três anos, sendo permitida uma única recondução. A atuação não exclusiva dos membros na comissão de ética tem relevância e prioridade sobre as atividades inerentes aos cargos que eles exercem em suas unidades de lotação. Conforme o regimento interno da C-Anvisa, compete ao colegiado. responder consultas acerca do regramento ético, orientar e aconselhar sobre a conduta ética dos agentes públicos, recomendar e monitorar as ações de capacitação sobre as normas de conduta ética, receber denúncias e instaurar processos para apuração de fatos ou condutas, aplicar censura ética, realizar mediações, celebrar acordos de conduta e propor outras medidas de reeducação. Dessa forma, a C-Anvisa desempenha os seguintes papéis consultivo, educativo, preventivo e repressivo. A C-Anvisa é coordenada por um presidente escolhido entre os seus membros para orientar os trabalhos e representar a comissão. Conta ainda com o suporte de uma coordenação administrativa que exerce a função legal de secretaria executiva e tem como principais competências. Prestar apoio técnico e administrativo necessário ao cumprimento do plano de trabalho da comissão. Desenvolver ações de disseminação, capacitação e formação de multiplicadores sobre a conduta ética na agência. E o que não compete a C-Anvisa? Resolução de conflitos entre o gestor e sua equipe que não configurem como falta ética. Medidas administrativas tomadas pelas áreas na gestão institucional da Anvisa. Consultas e pedidos de autorização para exercício de atividade privada. Orientações relacionadas à ética em pesquisa. A apuração de denúncias referentes à conduta de ocupantes de cargos da alta administração da Anvisa. As principais iniciativas da C-Anvisa em andamento são a rede Amigos da Ética, que consiste na formação de multiplicadores e de banco de talentos de servidores elegíveis a membros da comissão. A indicação de representantes locais, que são servidores designados para contribuir com as ações de educação e de comunicação nas unidades descentralizadas. A realização de capacitações e eventos sobre conduta ética. A divulgação de normas e orientações relacionadas ao padrão de conduta dos agentes públicos. Você pode solicitar orientações ou enviar sua denúncia a C-Anvisa pelo e-mail ética.anvisa.gov.br ou ainda utilizar o Fala.br. Agora que você já conhece a C-Anvisa, acesse os canais institucionais para mais informações.